Foram aproximadamente 60 minutos no interior da residência. O fato aconteceu na noite do último domingo, em um bairro nobre de Parnaíba. De acordo com as informações, dois homens invadiram a residência armados de revólveres, pedindo a senha do cofre. Após uma das vítimas informar que não tinha dinheiro em casa, os assaltantes pediram para que eles providenciassem dinheiro. O dono da casa ligou para o irmão, para que sacasse uma quantia e trouxesse para os ladrões. Após receber o valor, os assaltantes deixaram a casa, levando o carro da vítima. O veículo foi recuperado há poucos instantes pela polícia militar, que já esteve no local, e a vítima já deve estar na posse do seu veículo. E as investigações iam continuar, para coibir esse tipo de crime que é bastante grave aqui, e que causa muito prejuízo e terror para a população. Um outro caso chamou a atenção da população. Uma mulher de aproximadamente 28 anos foi esfaqueada pelo próprio companheiro. O caso aconteceu no último sábado. Segundo informações, a mulher está grávida. O que mais chamou a atenção é que até o momento, ninguém da família tinha levado o caso ao conhecimento da polícia. A polícia está diligenciando agora o hospital para ter o contato com ela, porque a ocorrência, nada dessa natureza, nos foi comunicada. Não foi registrado nenhum boletim de ocorrência nesse sentido. Então, o nosso intuito agora é identificá-la e esclarecer essa questão para responsabilizar o autor desse crime bastante grave. Ainda no final de semana, o menor das iniciais, BLM, foi vítima de uma bala perdida. O fato aconteceu nas proximidades da Avenida São Sebastião. Segundo informações, o menor levou um tiro na perna. O caso está sendo investigado pela polícia. O caso está sendo investigado pela polícia.